Duas perguntas. Primeiro, para ele falar um pouco, porque quem é fã como eu, da turma da Luta Livre, da história da Luta Livre, e da técnica. Falar um pouco da técnica, como é que é a característica do Angênio, do Hugo, desses grandes nomes, para ele escolher os que ele gosta mais, e falar um pouco como eles são, tecnicamente, porque, pô, eu vi um seminário do Hugo em Brasília, pela internet, falei, pô, o cara sabe, é uma enciclopédia, né? Às vezes as pessoas associam só o negócio da briga, da praia, mas esses caras sabem muito. Então, como é que você conviveu com essa turma toda, você sabe explicar para a gente? E a outra coisa é, você, como é que foi a tua ida para a Europa, como é que foi um pouco da tua história lá fora, né? Então, em relação ao pessoal da Luta Livre, a Luta Livre, para ser bem sincero, a grande maioria que eu tive contato, isso é até doído de falar, porque é a minha modalidade, mas a grande maioria muito limitada, tecnicamente, pessoal muito brabo, muito, muito, sempre lutas difíceis, porque vagabundo não se entrega, guerreiro mesmo, aqueles caras, porra, né? Que dá cabeçada, que tiver que dar, que te joga para fora da área de luta, te joga para cima da mesa do juiz, não se entrega, tem que quebrar o braço, tem que quebrar o pé, mas, tecnicamente, muito limitado, ficaram muito naquele jogo ali de Baiana, com Kimura, Baiana com chave de pé e guilhotina acabou, né? Poucos se propuseram a tentar botar a bunda no chão para fazer uma guarda de gancho, para fazer uma meia guarda, para, né? mas, desse nome que você falou, o mestre Hugo sabe muito, sabe muito, é um cara que tem, sobretudo, para quem tem um biotipo parecido com o dele, né? Ele tem umas pegadas, o Hugo eu sempre achei muito legal, as variações de pegada que ele faz, para um ataque de Kimura, Kimura, Kimura é Kimura, mas a Kimura do Hugo, ele faz uns ajustes na pegada ali, que são muito interessantes, né? Não é à toa que ele fez, na minha opinião, um dos melhores lutadores de luta livre até hoje, que foi o Cacareco, né? E um outro nome que foi, que não teve tanta notoriedade, mas que é um cara extremamente técnico e sabe muito a luta livre, é o Bigu. O Bigu foi aluno do Hugo também, um cara que sabe muito a luta livre. Mestre Eugênio é um cara extremamente técnico, extremamente técnico, ao meu ver, foi o que deu origem a linhagem mais técnica da luta livre, né? Fez o Cromado, fez o Pequeno, né? Pequeno. O Cromado Pequeno, você sabe, conheceu bem, né? Claro, o Cromado Sim, o Pequeno também. Eu treinei com o Cromado a minha vida inteira, o Pequeno eu treinei, sei lá, pelo menos uns oito anos diariamente com ele, sofri muito na mão dele, é um cara muito bom, muito bom mesmo, tem um jogo, o jogo do Pequeno é um jogo muito específico para ele, de um cara que é muito forte, explosivo e de membros curtos, né? Mas extremamente eficaz, e é um cara, a minha guilhotina, eu desenvolvi tomando milhares de guilhotina do Pequeno, porque ele também é sem vergonha, ele não ensina nada para ninguém. Ele não ensina, parece que tem uma coisa que ele faz diferente, mas você sabe o que é, não precisa falar, não. não, eu tive que, é, eu tive que, o Pequeno eu tive que aprender a guilhotina dele, tomando, então eu tomava e aí botava a mão aqui para ver como é que estava a pegada dele, como é que ficava o antebraço, pá, batia, aí tomava de novo, pá, 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 porque eu pedia para ele ensinar, ele falava, calma bicho, calma, nunca me ensinou nada, Pequeno, sem vergonha, mas é um cara extremamente técnico, muito bom lutador, e muito bom professor, não gosta de ensinar ninguém, mas é bom professor. Mestre Cromado, é, meu irmão, fenomenal, um cara que também não levou muito crédito, não leva muito crédito, mas é um cara que me passou muita coisa, e muita coisa do meu jogo, hoje, do que eu passo adiante, eu aprendi com ele, é o Mestre Daniel de Dani, é um cara, ao meu ver, é um dos maiores estudiosos de chão, dentro da luta livre, né, ele é um cara, ele é o cara que, ele vai, você vai vir com a dúvida para ele, o Mestre, não estou conseguindo fazer isso aqui, no dia seguinte, ele vai vir, está pensando nessa posição, esse dedo, em vez de ser aqui, pega ele aqui, troca a pegada, faz assim, porque a mecânica do corpo é, eu aprendi com o Mestre de Dani, a entender a mecânica, de cada posição, então, e aí eu consegui começar, a desenvolver minhas próprias, posições, porque eu, uma vez que você entende, a mecânica, você, aí o teu leque abre completamente, então, eu vou dizer que as pessoas, na minha, na minha formação, enquanto atleta, enquanto professor, as pessoas mais importantes para mim, foram o Mestre Promado, e o Mestre Daniel de Dani, sem sombra de dúvida. E o Leitão? O Mestre Leitão, ele é um cara fenomenal, né, cara, é um cara, é sério, não é normal aquilo, não, ele é um cientista, é um cientista. Mas você acha que ele é, ele é completamente utilizado na luta livre, ou ele fica um pouco subutilizado? Porque eu acho que no Brasil, sei lá, no mundo das artes marciais, eu acho que aquele cara é subutilizado, ele é muito, agora está de estar velhinho, mas ele é muito, fora do comum aquilo ali, você não acha? Ele é, ele é aquele cara que, depois que ele morreu, o pessoal vai falar, puta, devia ter bebido mais da fonte. O Mestre Leitão é um, é um almanac, é uma enciclopédia, é um cara que tem resposta para qualquer pergunta que você faça, de qualquer posição, de qualquer situação, ele vai ter a resposta para você, vai te mostrar, provavelmente, de uma forma que dói, inclusive. E é duro, né? Você interagiu com ele? Você chegou a rolar com ele, assim? sabe que eu nunca tive a oportunidade de rolar com o Mestre Leitão? Nunca tive, nunca tive, cara. Ele está velhinho lá em Arara, pelo amor de Deus, não perde isso, não. Ele é demais, cara. Ele gosta das posições, o que a gente chama de maldade, cotovelo ali, não sei o que, ele gosta de posição que faz gritar. Na costela? É, posição que faz gritar é com ele mesmo. É.